O D'Alessandro, é isso que eu ia falar, ele tá pedindo, ele quer questionar a torcida porque tá vaiando. A torcida vaiou e o D'Alessandro tá olhando pra torcida e dizendo, por que vai? Olha aí ó. Vou conferir essa imagem. O líder, ídolo D'Alessandro que completa 300, completou 387 jogos com a camisa do Internacional. Tá chamando a torcida pra garra, dando uma bronca na torcida pelo comportamento de vaias e alguns torcedores aplaudem, outros continuam vaiando, não gostam da atitude. O D'Alessandro. É uma imagem interessante no momento de reta final do campeonato onde o Inter... Ele chama o time agora. Perde em casa e vem com um verdadeiro namoro com a sua torcida. Ele chamou, tá chamando o time pra ir embora direto. É, o Inter que vinha sempre comemorando com as torcidas no resultado. Tá bravo o D'Alessandro, passou correndo, não quis falar com a gente. Os jogadores até ensaiavam uma... Um aplauso pra torcida, como é comum nos jogos em casa, o D'Alessandro, líder, chamou todo mundo pro vestiário. A torcida vaiou, então não merece aplausos. Essa, pelo menos, foi a leitura.